Vai tentar a batida! Passou muito bem pelo alto. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Fulbastem! Gol! E que golaço! Que finalização maravilhosa! Tocou e fez um golaço! Mas olha só que golaço! Que cobertura dos gols mais bonitos que existem. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. O goleiro! A grande fonte. A grande fonte. Obrigado.